Oi galerinha, e hoje eu vim fazer minha tarefinha também, comigo. E essa tarefa é de que? Português ou Matemática? É do caderno. Ah, esse é de... mas é de português. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Aqui eu sou... aí pra ela colocar o nomezinho dela. Eu sou... Graziele... 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 Vai, Graziele. Depois do i é o quê? I... Graziele... 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 Olha lá, ela fez um... Um E, tava aparecendo um R. Aí ela apagou e tá fazendo... Não, esse é um L. Agora é um L, né? Vamos lá. Graziele... Agora o carro, agora... Deixa eu ver, agora vamos lá. Aqui, né? Você conhece esse instrumento musical, complete o quadro com as letras faltosas e responda. Aqui tem um nome... Que nome é esse filho? Safona. Safona. Aí vai completar aqui. Ó, as letras que faltam, bora lá. Vê se ela sabe, hein? Será que ela vai saber, galera? Galerinha? Meu Deus! Muito bem, meu amor. Parabéns. Muito bem, ela completou ali, sanfona. Agora aí vamos ver. Letra inicial. Qual a primeira letra da palavra sanfona? Qual a primeira letra? Isso. Muito bem, escreva aí a letra é essa. Ó, mãe! Qual a primeira letra inicial de sanfona? Escreva lá. Escreva. Escreva aqui. É. Que letra é essa? Essa. Agora vamos ler o outro. Deixa eu ler o outro. Letra final. Qual a última letra? A. Muito bem. Agora vamos ver o outro. Quantas letras? Quantas letras tem a palavra sanfona? Conte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete? Muito bem, sete. Agora vamos ver o outro. Vogais. Quantas vogais tem? Conta aí. Sete. Não, tem que contar. Tem o alfabeto que ele... E vogais? Alfabeto que é A, B, C, D. E as vogais são o quê? A, E, O. Quantas vogais tem? Conta. Um, uma, duas, três. Dois. No caso, duas só. Porque tem duas, dois A, né? Então, A e O. Bota lá, dois. Dois. É isso? Vogais. Ah, então tem que escrever. Aí vai escrever A, O e o A de novo. Vai. A, O e o A. É, de novo. Do jeito que tá lá. Só as vogais. A. Quais são as vogais? A, E, O, U, né? Que mãe ensinou. Agora, com o som antes. Quanto são as vogais? Sem contar as vogais. Só com o som antes. Conta aí. Um, dois. Não, sem as vogais. Vai. Aqui tem outro alfabeto. É, sem a letra A. Sem as vogais. Onde? Aqui. Você não colocou as vogais aqui. As vogais são o que? A, E, I, O. Então, aí colocou. Escuta. Deixa eu dizer. Colocou aqui. A, O e A. O que tem. Aí sem A e O. Entendi. Aí tem quantas consoantes? Conta. Uma, duas, três, quatro, cinco. É só, não. Só aqui mesmo. Só na primeira. Tem? Assim. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu ver. Coloque lá. Um, dois, três, quatro. Isso mesmo. Um. Não, não é colocar um não. Aí vai colocar as letras. Quais são as letras? É pra colocar as letras. Deixe. Apague. S, N, F, F. Muito bem. E a outra? N. N de novo. Muito bem. N de novo. É. Não colocou A de novo? Vai. Muito bem. Agora, quantas sílabas? Vamos ver. Sa, fon, na. Tem quantas? Três. Muito bem. Três. Então foi rapidinho que ela fez. Sanfona, né? Você com esse instrumento musical. Complete o quadro com as sílabas. Espera aí. Faltose responda. Aí, né? Sanfona. Aqui ela completou aqui. Aí depois responda. Letra inicial. Foi qual? S. Letra final. A. A. Aí, quantas sílabas? Letras? Sete. Aí, vogais. Quais são? Dez. Muito bem. Quais são? A. E o A, que foi duas vezes o A, né? Aí, consoantes, quantas? Quatro. Muito bem. E quantas sílabas? Seis. Muito bem. Agora vamos lá pro outro lado. Certo? Vai ser o nome de novo, vai depois ligar cada palavra ao número de letras que ela possui. Então, vamos lá. Logo seu nome. Bora lá. Ela quer fazer logo... Ligar cada palavra ao número de letras, certo? É. Chorando. Quantas letras tem? Vamos contar? Eu sei, 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 sei. Essa daí tem quanto? Quatro. Lua. Tem quanto Lua? Oi. Ah, tu quer fazer sozinha? Tu já sabe sem falar. Meu Deus. Tá bom. Vai. Noivado. Filha. Vamos ver. Chorando. Contou. Tem que contar. Não, porque essa é a última. Sim. Sobrou mais conta e quantas letras tem. Isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Muito bem. Agora me dá aqui o lápis. Vamos ver se ela acertou, hein? Que palavra? Vamos ler a palavra. Deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Muito bem. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Aqui, um, dois, três, quatro. Cinco. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Foi cinco. Cinco e cinco. Muito bem. Agora vamos ler. Vamos ver se ela sabe ler, galerinha. Que palavra é essa? Chorando. Pipoca. Lua. Hã? 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 Muito bem, muito bem, você está de parabéns, que legal, você é sensacional, agradeça a Deus com muita fé, a sua inteligência vem do alto e não do pé, se inscreve, curte e compartilha, beijo!